No Rio de Janeiro, 10 horas, 25 minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é sexta-feira, 31 de agosto de 2018. E hoje é o dia do nutricionista. E o dia internacional do blog. E estes são os destaques desta sexta-feira. Justiça caça a decisão que bloqueava bens do prefeito do Rio, Marcelo Crivella. Novos ônibus vão circular na cidade do Rio de Janeiro a partir de segunda-feira. Supremo Tribunal Federal decide que é constitucional o emprego de terceirizados nas atividades de final de semana, fim de empresas. Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e o Sarampo termina nesta sexta-feira. França proíbe cinco inseticidas para preservar o meio ambiente e a vida das abelhas. E o ministro norueguês abre mão do cargo por carreira da esposa. Grande Jornal Rio Notícias. E a RioCard acaba de lançar um novo serviço. É o Mapa RioCard que ajuda a encontrar o ponto de recarga mais próximo da localização do usuário. Com o Mapa é possível definir o endereço ou o CEP de preferência, o raio de abrangência e também o serviço desejado. Com o Mapa, os usuários podem acessar os diversos serviços da RioCard. E entre eles, a localização das lojas, recargas de créditos de passagem, compras de cartões e terminais de consulta mais próximo. E atualmente, são cerca de 1.200 locais de atendimento espalhados em todos os 43 municípios de atuação da RioCard. E cerca de 40 mil pessoas deixaram de fumar no Rio de Janeiro entre os anos de 2011 e 2017, seguindo um tratamento oferecido pela Secretaria Municipal de Saúde. Isso significa que 54,7% dos cariocas que participaram de pelo menos quatro sessões do programa oferecido pelo município abandonaram o cigarro. A Secretaria desenvolve programas de combate ao tabagismo em mais de 200 clínicas da família. E centros municipais de saúde. O projeto tem por objetivo mobilizar a população para os danos causados pelo tabaco, estimulando que fumantes repensem o hábito de fumar. O desembargador Neide Barros Belo Filho, do Tribunal Regional Federal, caçou a liminar concedida pelo juiz substituto da 20ª Vara Federal do Distrito Federal, Renato Borelli, que bloqueava os bens do prefeito Marcelo Crivella. Na decisão, o desembargador afirma ter constatado a ausência dos indícios de cometimento de ato improbo por Crivella. Na ação de improbidade administrativa, o prefeito foi acusado de envolvimento em supostas irregularidades em contrato com o fornecedor, no período em que foi ministro da Pesca. O magistrado ressalta ainda que o fato de Crivella comandar a pasta na ocasião não pressupõe que ele possuía o domínio dos fatos. A partir da próxima segunda-feira, a cidade do Rio de Janeiro vai contar com novos ônibus nas ruas. Os primeiros 150 ônibus da frota ganharam novas cores, ar-condicionado, Wi-Fi e tomadas para celulares e tablets. Eles vão começar a circular nas zonas norte e oeste. As novas cores distintas para cada empresa que opera o sistema atendem a uma solicitação dos usuários e facilita a identificação das linhas. A chegada dessa frota faz parte do termo de ajuste de conduta assinado entre a Prefeitura e o Rio Ônibus. Outra novidade é a substituição do cartão RioCard pelo RioCard Duo, que vai passar a ter função de cartão bancário, podendo também ser utilizado no comércio. No Rio de Janeiro, 10 horas 29 minutos. Cultura e lazer. Olá, Jade Marinho. Ô Jade, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? O Centro Cultural Parque das Ruínas apresenta a peça O Sonho. O espetáculo conta a história de Inês, filha da deusa hindu, Hidra. Inês visita a Terra para entender como vivem os seres humanos. A jornada pelo planeta é marcada por situações que oscilam entre o drama, o humor e a poesia. A peça acontece às quartas e quintas-feiras, às sete e meia da noite. O ingresso custa 40 reais. O Centro Cultural fica na Rua Murtinho Nobre, número 169, em Santa Tereza. A areninha carioca Gilberto Gil, em Realengo, oferece às segundas, quartas e sextas-feiras, das sete às oito da manhã, aulas gratuitas de ginástica para a terceira idade. Voltada a participantes com mais de 60 anos, a atividade acontece três vezes na semana, com o objetivo de proporcionar mais flexibilidade e amplitude de movimentos aos alunos. A areninha de Realengo fica na Avenida Marechal Fontenelle, número 5000. Termina neste domingo a amostra sobre o universo das histórias em quadrinhos, no Sesc Tijuca. A exposição apresenta a investigação dessa linguagem, possíveis caminhos de cruzamento desta linguagem com outras e da força das narrativas gráficas em diversas dimensões. A entrada é gratuita. O local funciona de terça a domingo, das nove e meia da manhã às cinco e meia da tarde. O Sesc Tijuca fica na Rua Barão de Mesquita, número 539. Está em cartaz no Oi Casa Grande, até o dia 14 de outubro, o musical Isaura Garcia. O espetáculo inédito acompanha a trajetória da cantora desde a adolescência até a morte aos 70 anos. O espetáculo acontece de quinta a domingo, com sessões únicas, quinta e sexta às oito da noite, sábado às cinco e meia da tarde e domingo às seis da tarde. O Oi Casa Grande fica na Rua Frânio de Melo, Franco, número 290, no Leblon. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo. Rio e Niterói com céu claro, umidade relativa no ar, 90%. Para amanhã, a previsão é de céu claro e não há previsão de chuva. Agora, na Ilha do Governador, 30 graus. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística identificou que em 308 cidades do Brasil, o número de eleitores é maior que o de habitantes, considerando a estimativa populacional. De acordo com o levantamento feito pela Confederação Nacional de Municípios, metade dos municípios onde ocorre a inversão está em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul e em Goiás, e todos são de pequeno porte. Segundo o levantamento feito pela Confederação Nacional de Municípios, em todo o país estão aptos para votar 146 milhões e 800 mil eleitores, o que corresponde a 70,4% da população brasileira. Os menores colégios eleitorais do país estão em cidades com menos ou pouco mais de mil habitantes. A Petrobras anunciou nesta sexta-feira um reajuste de 13,03% no preço médio do diesel, praticado pela estatal nas refinarias. E o preço do litro vai subir R$ 2,03 para R$ 2,29. E o preço do diesel estava congelado desde 1º de junho, e o reajuste acontece após a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis publicar novos preços de referência para comercialização do diesel, com alta de até 14,4%, dependendo da região do país. O congelamento do preço de referência do diesel foi parte decisiva da negociação do governo federal para pôr um fim à greve dos caminhoneiros. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, por sete votos a quatro, que é constitucional o emprego de terceirizados nas atividades fim das empresas. E isso já era permitido desde o ano passado, quando o presidente Michel Temer sancionou a Lei da Reforma Trabalhista, que permite a terceirização tanto das chamadas atividades meio quanto das atividades fim. Mas havia um impasse em relação a 4 mil ações anteriores à Lei da Reforma Trabalhista, que questionavam o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, em vigor desde 2011, segundo o qual era proibido terceirizar a atividade fim. Agora, essas ações, que tramitam em várias instâncias a justiça, deverão ter resultado definitivo favorável às empresas. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e o sarampo termina nesta sexta-feira, em todo o Brasil. Todas as crianças com idade entre um ano e menores de cinco anos devem receber a dose, independentemente de sua situação vacinal. Dados do Ministério da Saúde mostram que mais de três milhões de crianças ainda precisam ser imunizadas. E os municípios que ainda não atingiram a cobertura vacinal de 95% foram orientados a abrir os postos de saúde amanhã. O Ministério alertou que a mobilização no fim de semana é responsabilidade de cada município e, portanto, é necessário verificar com as secretarias municipais quais postos estarão abertos. No Rio de Janeiro, 10 horas, 35 minutos. Ciência e tecnologia. Olá, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Olá, Vânia. A Agência Espacial Norte-Americana planeja, depois de mais de 40 anos, e mais uma vez retornar à Lua até 2026. Porém, até lá, a NASA quer lançar uma nova estação lunar de 9 Gateway para receber os primeiros astronautas em 2024. O objetivo do transporte espacial é servir como posto para astronautas realizarem experiências no ambiente do espaço. No entanto, para que tudo isso aconteça, é preciso levar em conta como será o avanço tecnológico nos próximos tempos. Falando ainda sobre investimento tecnológico, a Samsung anunciou que vai lançar no mercado a sua primeira televisão 8K no final do mês de setembro. O modelo Q900R vai contar com quatro tamanhos diferentes, 65, 75, 82 e 85 polegadas. O mercado de televisores 8K já havia sido estimado para o aquecimento comercial dele, já no segundo semestre deste ano. Para se assimilar à plataforma do YouTube, o Facebook lançou sua sessão de streaming de vídeos com a versão mais simplificada. O Facebook Watch, por um momento, estava disponível somente nos Estados Unidos e agora para o mundo todo de uma vez só. Para conferir a novidade, basta procurar um ícone de uma pequena televisão com o símbolo de Play no meio. A plataforma vai mostrar os vídeos publicados pelas páginas que você segue no Facebook. Assim, com a nova sessão, fica melhor exposto e organizado para os usuários se dirigirem ao recurso. O software voltado para a linguagem brasileira de sinais, ou Vlibras, é finalista em uma premiação internacional no México. O aplicativo disponível para smartphones permite traduzir textos, áudios e vídeos para Libras, usada por pessoas com deficiência auditiva. A cerimônia celebra iniciativas para tornar as cidades mais inteligentes. O Vlibras foi criado pelo Ministério do Planejamento em parceria com a Universidade Federal da Paraíba. E encerra as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais novidades. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Engria com a economia. Cadernetas de poupança com aniversário. Hoje, Rennes 0,3715%. Dólar no câmbio comercial, cotado a R$ 4,1463 para a compra e R$ 4,1561 para a venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,1463 para a compra e R$ 4,1534 para a venda. Valor do salário mínimo, R$ 954. E inflação de juros medida pelo GPM, que é o Índice Geral de Preços do Mercado, foi de 0,51%. Bovespa opera em alta, de 0,18%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. O presidente sul-coreano Moon Jae-in vai enviar na próxima semana um emissário especial a Pyongyang para falar sobre um projeto de reunião de cúpula com o dirigente norte-coreano Kim Jong-un e o desarmamento nuclear. De acordo com a agência sul-coreana, o emissário vai viajar à capital norte-coreana na próxima quarta-feira. Seul fez a proposta nesta sexta-feira e Pyongyang aceitou poucas horas mais tarde, de acordo com o porta-voz. O representante sul-coreano ainda não foi definido. Moon e Kim se reuniram em duas oportunidades. No fim de abril, na localidade da fronteira com Panmunjom, onde foi assinada a trégua da Guerra da Coreia, e pela segunda vez no mesmo local para tentar salvar o encontro de cúpula entre Kim e o presidente americano, Donald Trump. Uma parlamentar estadual da Turíndia, na Alemanha, foi convidada a deixar o plenário por ter trazido seu filho. Madeleine Hanfling tentou participar de uma votação na quarta-feira enquanto carregava seu filho de seis semanas num sling, também chamado de canguru. O presidente do parlamento estadual da Turíndia, Christian Carriels, disse que bebês não são permitidos no plenário, de acordo com as regras processuais, e ele acrescentou que, para o bem-estar da criança, os parlamentares devem encontrar opções adequadas de cuidados infantis. Atualmente, não há oferta de cuidados infantis no prédio do parlamento estadual da Turíndia, na cidade de Erfurt. A França proíbe, a partir de amanhã, o uso em espaços abertos de cinco inseticidas considerados responsáveis pela morte de colônias de abelhas. Elas fazem parte da categoria dos chamados neonicotinoides, derivados da nicotina. Com a medida, o país implementa uma regulamentação mais severa do que é adotada atualmente pela União Europeia. Neonicotinoides estão entre os pesticidas mais utilizados no mundo. Eles são usados em videiras, árvores frutíferas e em campos de plantação. No entanto, os agentes não matam apenas pulgões e outras pragas, mas afetam também as abelhas. De acordo com os ambientalistas, os químicos enfraquecem o sistema imunológico das abelhas, perturbam sua orientação e comprometem sua fertilidade. O ministro norueguês dos transportes, Ketil Solvik Olsen, anunciou a sua demissão no governo. Ele tomou essa decisão para dar prioridade durante um ano à carreira da sua esposa, que ela é médica. O gesto foi saudado como exemplar para a paridade de gênero. A decisão dele foi aplaudida nas redes sociais. A Noruega, assim como outros países nórdicos, é pioneira nessa questão. De acordo com o último relatório do Fórum Econômico Mundial sobre igualdade de gênero, o país está atrás apenas da Islândia. E o gabinete do primeiro-ministro confirmou que uma reforma do governo vai ser anunciada ainda nesta sexta-feira, sem especificar a natureza das mudanças. Propaganda eleitoral começa nesta sexta-feira e a repórter Cíntia Murilha tem mais informações. A propaganda eleitoral começa a ser divulgada na televisão e no rádio em todo o país a partir desta sexta-feira. Serão 35 dias de propaganda neste primeiro turno e a veiculação será até três dias antes dos eleitores comparecerem às urnas. Se tiver segundo turno, a exibição vai ser retomada no dia 12 de outubro. Aí vão ser mais 15 dias de propaganda eleitoral gratuita até o dia 26 de outubro, dois dias antes dos eleitores voltarem às urnas. Os programas dos candidatos à presidência da República e para o cargo de deputado federal vão ao ar em três dias, às terças-feiras, quintas e aos sábados. No caso daqueles que concorrem aos governos estaduais e do Distrito Federal, bem como ao Senado, a deputado estadual e distrital, a propaganda eleitoral vai ser às segundas-feiras, quartas e sextas. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, neste ano mais de 28.300 pessoas registraram suas candidaturas. Reportagem Cíntia Moreira. Brasil registra cerca de 70 milhões de pessoas sem ensino médio completo. Mais informações com a repórter Camila Costa. No Brasil, nem metade da população adulta alcança o ensino médio. Apenas 58,5% dos jovens concluem a educação básica até os 19 anos de idade e a maioria dos que conseguem concluir sai despreparada para o mercado de trabalho. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua de 2016-2017, elaborada pelo IBGE, indicam que o país abriga cerca de 70 milhões de pessoas com mais de 18 anos sem o ensino médio completo. Segundo o diretor-geral do Senai, Rafael Luquezzi, a oferta de ensino médio articulado com a educação profissional no Brasil permitiria o desenvolvimento de competências pertinentes ao mundo do trabalho, além de criar mais interesse dos alunos pelo ensino. Em certa medida, a reforma do ensino médio é positiva nessa direção, ela estabelece desejos positivos. E como nós somos uma democracia e uma democracia inclusiva, e é importante o alcance integral do entendimento dessa palavra democracia, nós temos no Brasil um grande contingente da população adulta brasileira que tem baixa escolaridade e tem que se dar atenção a esse contingente, até porque é o contingente, sociologicamente falando, mais fragilizado. Em 2017, 811 mil pessoas recorreram à educação de jovens e adultos para finalizar o processo de escolarização. A proposta da indústria é avançar para um formato capaz de reter os alunos até sua formação básica integral e ampliar as opções de formação técnica e profissional. A taxa de frequência escolar ao ensino médio das pessoas de 15 a 17 anos de idade foi de 73,5% entre as mulheres e 63,5% entre os homens, segundo a PNAD. A meta 3 do Plano Nacional de Educação estabelece que a taxa de frequência escolar ao ensino médio seja de 85% até o final da vigência do plano em 2024. Reportagem Camila Costa. Cidadão terá justiça mais próxima com o mapa virtual do Judiciário. E o repórter Storny Jr. tem mais detalhes. Um ajuste aparentemente técnico no sistema de estatísticas do Poder Judiciário, conhecido como módulo de produtividade, vai encurtar o caminho entre o cidadão e o órgão da justiça mais próximo. A partir de agora, os tribunais indicarão ao Conselho Nacional de Justiça o endereço de todas as suas unidades judiciárias. A mudança no registro da localização física dos fóruns permitirá ao programa Justiça Aqui um mapa virtual do Poder Judiciário. localizar varas e juizados especiais no interior, além de indicar o trajeto que o cidadão deverá fazer para encontrar o órgão que precisa, seja ele da Justiça Estadual, Federal, do Trabalho Eleitoral ou Militar Estadual. O Justiça Aqui também aponta estatísticas sobre o volume de processos sob responsabilidade de cada unidade judiciária, assim como a medida do seu desempenho. A taxa de congestionamento, como é chamada a fração, que representa o número de processos sem julgamento em relação a quantidades de processos novos que chegam a uma vara, é um dos dados que todo cidadão pode acessar no Justiça Aqui, inclusive pelo telefone celular ou smartphone. O CNJ reuniu dezenas de estatísticos e servidores da área de planejamento dos tribunais brasileiros para informar novidades dos sistemas estatísticos do CNJ. Além de ouvir sugestões e debater possíveis melhorias para traduzir em números o funcionamento do Judiciário Brasileiro. Reportagem Storne Júnior. Jovens da Bahia são 90% do total de desempregados no Estado. E mais detalhes você vai ter com o repórter Paulo Henrique Gomes. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD 2017, divulgados pelo IBGE, mais de 30% dos jovens de 18 a 24 anos estão desempregados na Bahia. Em comparação ao número total de desempregados, os jovens correspondem a mais de 90% dos trabalhadores sem emprego no Estado. A dificuldade dos jovens de encontrar vagas pode estar ligada à qualidade do ensino básico regular do sistema de educação que não prepara os estudantes para o mercado de trabalho. A gerente da Educação Profissional do Senai da Bahia, Patrícia Evangelista, acredita que a base da educação precisa mudar para garantir ao estudante da Bahia melhores qualificações. Para ela, só assim, os jovens terão chances de disputar uma vaga de emprego logo após a conclusão do ensino médio. O Brasil, ele de fato precisa de uma reformulação na educação básica que vai desde o ensino fundamental passando pelo ensino médio. Eu estou mais reforçando aí a questão do ensino médio pelo fato do ensino médio se aproximar mais da formação técnica e profissional. A nova Base Nacional Curricular do Ensino Médio, que está sendo formulada pelo MEC, prevê maior fomentação do ensino técnico-profissional nas escolas. A medida, quando passar a valer, vai poder contribuir para a melhor formação do estudante e, por consequência, facilitar a entrada dele no mercado de trabalho, como prevê o gerente executivo de estudos e prospectiva da CNI, Márcio Guerra. É uma educação mais leve, ágil e direta, e que leva a situações que o jovem consiga fazer a transposição do conhecimento que acontece dentro de sala de aula com o que acontece no mercado de trabalho. De acordo com o estudo da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, o curso técnico é o caminho mais rápido para a inserção do jovem no emprego. Em 2017, 70% dos estudantes que concluíram cursos profissionais foram inseridos no mercado de trabalho logo que se formaram. Reportagem, Paulo Henrique Gomes. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Mirosmar Salles. Flamengo tentou, sem sucesso, adiar a semifinal da Copa do Brasil. Contem tudo para a gente agora. Sim, Claudio Soares, bom dia para você. Bom dia, Mirosmar. Bom dia para quem acompanha o Grande Jornal. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa. Vamos falar dessa tentativa frustrada do Flamengo. Exatamente, o pedido feito para adiar a primeira partida, que vai acontecer no dia 12 de setembro, contra o Corinthians, no Maracanã. Essa é a primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. O que o Flamengo pede? Porque o Flamengo vai ter o seu principal jogador, o meio campo, Lucas Paquetá, entre os convocados da seleção Tite, para os omistosos que vão ocorrer no dia 7 de setembro, conhecido mundialmente como a próxima sexta-feira, diante dos Estados Unidos, e no dia 11 de setembro, contra o Salvador, que também acontece nos Estados Unidos. Mas isso impediria a participação dele no jogo seguinte, na quarta-feira, que é praticamente viável a saída dele dos Estados Unidos, não vai dar tempo para chegar no Rio de Janeiro. Exatamente, e tanto a diretoria do Flamengo, junto com a do Corinthians, tentava adiar essa partida para o dia 19, onde as duas equipes não vão ter mais compromissos por competições, já que ambas foram eliminadas da Libertadores. Esse pedido foi negado pela CBF, e eu até entendo, apesar das faltas que os jogadores, tanto do Flamengo quanto do Corinthians, vão fazer, mas os clubes assinaram a ata, então eles não podem reclamar dessa... Só que todo mundo já sabia que isso ia acontecer, só agora que eles perceberam isso. Na verdade, aí são dois erros. Primeiro, a Confederação Brasileira de Futebol, por fazer um calendário tão apertado, mas tão apertado, que até em semana de data FIFA não é respeitado, é um erro. E os clubes assinaram, que é outro erro. É, mas isso é que está o problema, de que adianta? O erro acabou virando certo, isso bateu contra os clubes. E todos os... Eu fico abismado, Miro, é que todos os presidentes estão cientes do calendário, então tinham que fazer alguma medida para tentar não sentir tanto essa ausência de jogadores essenciais, como é o caso do Flamengo, e o Corinthians, que perdeu o lateral direito do Fagner, só para a gente exemplificar aqui, o desfoque que a equipe paulista vai ter. Então, os clubes, eu acho que eles têm que ficar, eles têm que parar de reclamar, e chegar no dia da decisão, da escolha das datas que vão disputar os torneios, e colocar isso. Mas ninguém tem pulso firme para impor isso a CBF, então acaba aceitando. E nesse caso, mostra que as equipes precisam de elenco, nesses momentos, porque se vai perder o jogador, precisa repor. E outro detalhe também, nesse assunto do calendário, também, o outro fator que iria implicar, porque tem na outra semana, que eles queriam a data do jogo, seria da Libertadores. Ou seja, já tem os jogos programados na televisão para a Libertadores rivalizar com a Copa do Brasil. Fica inviável. Não tem condições. Então, não tem essa flexibilidade. Isso já está comprovado. Então, podemos adiar as rodadas do Brasileirão, em que as equipes estão na ponta. Por exemplo, não é só o Flamengo e o Corinthians, que vão perder jogadores para a seleção brasileira. O São Paulo vai perder o Arboleda e o Rojas para a seleção equatoriana. Também temos o Fluminense, que vai perder o Sonosa para a seleção do Equador. O Cruzeiro vai perder o Dedé também. O Grêmio vai perder jogadores. Palmeiras também. O Fluminense também vai perder, né? Exato. O Fluminense vai perder. O Sonosa foi convocado. Sim, sim. Mas é o outro. Eu falo mais até do Pedro também. É o Pedro. Que é praticamente o principal jogador do Fluminense. Então, os clubes têm que apenas repararem de reclamar e aceitar do jeito que está. Não tem escolha mais. Pois é. O correto é isso. Mas o Flamengo tentou de duas formas ser o principal jogador. Mas o Flamengo formou um elenco que tem grandes estrelas. Ou seja, não é por causa de um jogador vai ficar reclamando tanto? Pois é. E também, além do Paquetá, o Flamengo pode não ter também o Cuadjar, que foi convocado pela seleção colombiana. É outro principal desfoque. O Flamengo, na verdade, até discorda um pouco. O Flamengo tem um grande elenco. Não tem, não. O Flamengo tem bons jogadores no time titular, mas se olhar no banco de reservas hoje... A comparação dos rivais do Rio está muito à frente. Eu acho que até foge um pouco dessa comparação, pois o Flamengo é o time que tem mais investimento. Logo, tinha que investir um pouco mais. E pecou nisso. Agora está pagando as consequências do péssimo investimento feito no início da temporada. Pois sabiam que esses jogadores estavam sendo destacados. O Lucas Paquetá terminou o ano muito bem. Já muita gente cresceu o olho nele pensando numa disputa da Copa do Mundo, até mesmo para uma transferência no futebol exterior. Até agora eu não entendo como é que não cresceram o olho para tentar levar ele para a Europa. Não, isso deve acontecer na próxima temporada, sem falta. Falar do Fluminense, o Fluminense que eu já, como antecipei aqui, vai perder o Sornossa para as partidas contra o Vitória e Botafogo. Já que o técnico equatoriano, o Hernandario Gomes, fez a convocação dos jogadores para os amistosos contra a Jamaica e contra a Guatemala. E o Meia Tricoloso está nessa lista. Isso vai prejudicar também o Fluminense. É outro que também não pode reclamar, mesmo estando ali numa situação menos confortável. Ele está na décima, aí no meio da tabela, mas não deixa de ser um baita desfalque. Mas é, jogos de confronto direto, porque Botafogo ali décimo segundo, Vitória décimo quarto, e como a tabela está achatada, todo mundo próximo, é de jogos direto para o Fluminense, porque se ele perde para o Vitória e perde para o Botafogo, vai cair lá para baixo, entendeu? E a gente pode até ser ultrapassado pelo Vitória, pelo próprio Botafogo. Então é ruim. Fica um desequilíbrio. Vamos falar então do Vasco da Gama, que se prepara, apesar do curto tempo, para o jogo de amanhã contra o Santos, no Maracanã. Essa partida vai ser o primeiro jogo do comando do Alberto Varitim com o time do Vasco da Gama. Ele vai ganhar dois bons reforços. O Maxi Lopes, que foi um dos destaques na partida diante da Chapecoense. Ele que cumpriu suspensão contra o Atlético Paranaense, está de volta ao time titular. E o Meia Wagner também está de volta, já que foi poupado da viagem para Curitiba por conta de desgastes musculares. Então ele vai ter condições de entrar em campo no sábado. E o Vasco fazendo essa alternância também de jogadores poupando para não sofrer com lesões na reta final da competição, né, Amiro? É, até mudou o estádio, né, que geralmente é só januário que o Vasco joga, botou no Maracanã, que pegou até certa parte do público, da torcida, de surpresa. E o jogo é muito importante, porque as duas equipes estão próximas da zona do rebaixamento, e precisam de mais dos três pontos. Vamos falar então do Botafogo, que segue se preparando também para o jogo contra o Grêmio, amanhã também, às sete horas da noite. É quatro da tarde. Às quatro da tarde, melhor dizendo, em Porto Alegre, o jogo do Vasco, que é às sete horas da noite. Para essa partida, o técnico Zé Ricardo ainda não vai poder contar com o Rodrigo Lindoso, que é um dos líderes da equipe. Ele voltou aos treinamentos essa semana, não está no processo de transição ainda para sair do departamento médico e ir para as atividades físicas no gramado. ele não foi liberado ainda para viajar para Porto Alegre. Não deixa de ser um bom reforço para o Zé Ricardo, mesmo que ele tenha várias limitações técnicas, mas se a gente observar o elenco que o Botafogo tem para repor a peça que é o Rodrigo Lindoso, a situação é bem complicada mesmo. Olha, a torcida do Botafogo deve estar vivendo um momento bipolar, porque no jogo com o Atlético Mineiro, quando ele se machucou, a torcida festejou que ele se lesionou porque ele estaria fora do time titular. E o Jean, que assumiu a posição dele, jogou muito bem contra o Sport. Ou seja, já está na hora de ele pegar um banco para a maioria da torcida do Botafogo. Temos que tomar muito cuidado porque o Jean também gosta de alternar partidas boas e partidas ruins. Mas o jogo com o Sport, sim, a torcida do Botafogo ficou impressionada porque ele estava substituindo o Rodrigo Lindoso e ele estava desarmando e criando contra-ataques. Então, estava sendo polivalente. Estava desarmando atrás e criando ataque na frente. Sim, mas vamos observar então essa que vai ser mais uma rodada do Campeonato Brasileiro que agita o final de semana. A rodada de número 22. Já falamos sobre o jogo do Grêmio e Botafogo que inicia essa rodada além de Vitória e América Mineiro que também acontece às quatro da tarde no Barradão. Vasco e Santos se enfrentam às sete horas da noite no Maracanã. Às nove horas tem Corinthians e Atlético Mineiro na Arena Corinthians. No domingo, onze da manhã, Flamengo e Ceará se enfrentam no Maracanã. Às quatro horas temos Atlético Paranaense e Bahia na Arena da Baixada. São Paulo e Fluminense se enfrentam no Morubi na Ilha do Retiro. Temos Esporte e Paraná e a rodada vai ser finalizada com duas partidas no domingo às sete horas. Cruzeiro Internacional no Mineirão e na Arena Condá, Chapecoense e Palmeiras. Por hoje é só, Amiro? Correto, gente. Até amanhã. Com as informações encerramos aqui a nossa participação e até amanhã. Até amanhã, Adriano Dias e Miros Marçalês. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 10 horas e 57 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Justiça caça a decisão que bloqueava bens do prefeito do Rio, Marcelo Crivella. Novos ônibus vão circular na cidade do Rio de Janeiro a partir de segunda-feira. Supremo Tribunal Federal decide que é constitucional o emprego de terceirizados na atividade fim das empresas. Campanha Nacional de Vacinação contra a poliomielite e o sarampo termina nesta sexta-feira. França proíbe cinco inseticidas para preservar o meio ambiente e a vida das abelhas. Ministro norueguês abre mão do cargo por carreira da esposa. Grande Jornal Rio Notícias. A apresentação Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagem Cíntia Moreira. Camila Costa. Estorne Júnior. Paulo Henrique Gomes. Miros Marçalês. Redação Adriano Dias. Bruna Moura. E Jardim Marinho. Na técnica Fabrício Ferreira. Coordenação de Jornalismo Lohane Alvim. Você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal do YouTube da Rádio Rio de Janeiro. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir você acompanha o programa Clube da Fraternidade. A apresentação Cristiano Moreira. Música Música Música